Hoje nós vamos apresentar para vocês mais um lindo CD Player da Sony Um modelo muito bonito, muito compacto e que é muito funcional Funciona muito bem e a gente vai vendo a parte traseira dele aqui Aparelho muito conservado, cabo original da Sony A gente vai observando aqui Então é um equipamento bem preservado, bem cuidado E a gente vai olhando a parte traseira aqui Nós podemos observar os plugs RCA De saída tem serial E o aparelho funciona aqui de 110 a 240 volts, 50 e 60 hertz É um Sony, um modelo CDP-M27 O aparelho, gente, é japonês, tá certo? Então a gente vê equipamento de primeira E o gabinete nós podemos observar também muito cuidado Tem apenas uma pequena mancha aqui, branca Eu vou fazer as conexões, vou virar E a gente vai ver como ele funciona Já virei o CD Player e nós vamos observando Que o estado geral dele é muito bom Um aparelho muito, muito cuidado, muito conservado E nós não vemos riscos, marcas de espécie alguma O aparelho ainda tem selinho aí de Neo, né? Isso aí vinha quando ele era novinho Foi preservado Toda a serigrafia tá perfeitinha Todos os botões no lugar O aparelho tá realmente muito bonito Um aparelho compacto, né? E de marca Eu vou ligar aqui Ele vai acender aqui o painel, né? E a gente vai abrir o compartimento Observando Que ele abre com facilidade Tá funcionando direitinho A gente coloca aqui um CD E vamos Colocar Vamos ver a leitura dele Ele já leu Seis músicas aí, né? 44 minutos A gente vai Dar início A execução então O som claro O som de CD Límpido, né? Um som de melhor ainda O aparelho Tocando muito bem Vamos ver aqui, ó Canal Lado esquerdo Lado esquerdo Ambos funcionando Perfeitamente Vamos passar aí Algumas Faixas aí A gente vai Bom, tá aí gente, apresentado para vocês um excepcional CD Player da Sony. Esse que é o modelo CBP-M27. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos, até uma próxima, se Deus quiser, até lá. Obrigado. 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 Obrigado.